Diz que o caminho mais óbvio Era pela terra dos celesteus Mas o Senhor diz Lá você vai se deparar com a guerra Eles eram, queridos Eles foram criados como escravos Eles não sabiam lutar Tinha arma O Senhor diz Eu vou mandar vocês ir pelo caminho Que não tem nada a ver Outra coisa que eu entendo Quando o Senhor manda a gente ir Quem vai escolher o caminho é Ele É Ele quem vai escolher a rota Nem é eu, nem é você Tem gente que tá aí Se tá parando com a tristeza Quebrando a cara Porque tá escolhida a rota Deus tá dizendo Saia, eu saio Mas eu vou pela rota que eu escolher E Deus, Ele dificulta A vida dos chamados Deus, Ele dificulta A vida daquele que Ele fez uma promessa Se você tá pensando que vai viver a promessa E vai ser do seu jeito Então, tá enganado É Ele quem vai dizer Mas Senhor, aquele caminho ali é mais perto Ele tá dizendo Quero nem saber Que é mais perto Você vai pela rota Que eu ordenei Vá por essa rota Porque por esse caminho tem guerra E o Senhor, Ele diz Esse povo, vendo a guerra Vai querer voltar Sou eu que tô dizendo Está escrito na palavra Esse povo, se defrontando com a guerra Talvez se arrependam E queira voltar Lá para o Egito Aí a Bíblia diz Assim Deus fez o povo Dar a volta pelo deserto Quando Deus te mandar sair De alguma situação Pode ter certeza Ele vai te colocar Num deserto O caminho até a promessa Quem vai fazer Não sou eu O caminho até a promessa Quem vai fazer É Deus Mas Senhor Tem um deserto Vá Mas Senhor Tem um mar Vá Como é que a gente vai fazer Ele não precisa explicar Ele precisa dar a ordem Eu e você Obedecer Aleluia Deus Até você alcançar a promessa Deus arranca o espírito de escravo E você tá vendo Que Deus Ele tem arrancado Olha a trajetória da tua vida Quantas coisas que você e eu Batíamos o pé E diziam Eu só faço se for assim Hoje em dia a gente olha pra gente E diz Eu não tô me reconhecendo Não Menina Mas se fosse em outro tempo Isso é Deus Tirando de mim De você O espírito de escravo Porque pra servir a Ele Tem que ter a mente livre Porque Ele nos chamou Para a liberdade Segunda lição Quando eles Acamparam E Deus disse Levante-se daí Porque eles Estavam lá em Sucote Tudo lá no deserto O Senhor diz Levante-se daí E vá lá para Pinharote De frente ao mar Vermelho O que quer dizer isso? O Senhor diz Fique aqui Monte acampamento Aqui em Sucote Pronto Mas agora Levante-se daí Moisés Diga ao povo Que se levante E vá lá para aquele lugar Porque eu vou fazer Faraó Endurecer O coração Deus está falando Tem situações Que é o papai Que vai endurecer O coração Tem situação Que é o papai Que vai dificultar O negócio Tem situações Tem situações Na vida da gente Que é ele Que está dificultando E a gente dizendo Estou ficando espremida Ele dizendo Ainda tem caldo Eita meu Deus Mas estou espremida Ele diz Esprema um pouquinho Que ainda tem caldo Aí nesse negócio Levante-se E vá para Pinheirote Lá à beira do mar E saberão os egípcios Que eu sou o Senhor Pinheirote Baal Zephon E Mar Vermelho Esses lugares Aquele traduzido Quer dizer Beco sem saída Como assim o Senhor Me levou para um beco Sem saída? Queridos Além disso aqui Que nós vemos Há um reino espiritual Que quando Deus Te coloca no beco Sem saída Os seus olhos Não conseguem ver Mas ele Que te colocou Já está vendo Lá na frente A resposta A saída Ele já preparou Nós é quem vivemos Um dia De cada vez Mas ele já tem Até o fim Escrito Eita Deus É forte Até o fim Já está Escrito Por ele Porque ele tem poder Ele é poderoso Por que o Senhor Nos levou para um beco Sem saída? Faraó conhecia Tudo ali Ainda que o povo Arrudeasse por aqui Faraó Ele tinha as estratégias Era homem de guerra Os seus cavaleiros O seu exército Se saísse por aqui Eles arrudeavam Sabe por que Sabe por que queridos? Porque Deus Ele conhece o povo Mas ele também Conhece Quem persegue O povo Ele conhece você E ele conhece Quem está te perseguindo Ele conhece Quem é o teu Perseguidor E aí você está dizendo Deus O Senhor me trouxe Nesse beco Sem saída Para me matar E Deus está preparando Lá na frente Aí ele diz Tem coisas Que a gente vence A cada dia Teve um dia Que Davi chega Para Saúl E saiu Procurando um homem Para lutar Com o gigante Aí Davi diz Olha Lá Quando eu pastoreava As ovelhas Do meu pai Sempre saia Leão Urso Sempre que vinha O leão E o urso Eu pegava Ia atrás dele Pegava a ovelha Me atracava com ele Matava o leão E trazia de volta Eu aprendo com isso Que tem lutas Já viu que a gente Vence uma luta aqui Quando chega na próxima semana Tem outra A gente vence Aí passa 15 dias A gente pensa que está sossegado Aí outra luta A gente vence Aí Deus ministrou No meu coração Leão e urso Vocês vão ter que matar Todos os dias Mas colinhas Só tem um E hoje o Senhor Manda profetizar Que esse teu Golias Hoje Ele cai E não tem volta Para esse Golias Hoje Hoje ele cai Golias A gente só vence Uma vez Tem gigantes Que você tem derrubado E você quer continuar Derrubando Não já matou? Vai futucar O que está morto Por quê? Hum? Tem coisas que a gente vai Olha Cada dia A gente vai matar Até que o Senhor Volte Agora imagine Aquele povo todo Está aqui Aí vai caminhando Vai caminhando A Bíblia diz Querido Que quando eles Partiram de Sucote E acamparam em Etã Junto ao deserto Durante o dia O Senhor Ia Adiante deles Numa coluna De nuvem Para guiá-los No caminho E de noite Numa coluna De fogo Para iluminá-los E assim Podiam caminhar De dia E de noite Louvado seja Deus Deus preparava tudo A coluna A nuvem O Senhor Ele prepara tudo No deserto Para de temer Porque está tudo Preparado Por aquele Que continua Na sala De comando Do universo Eita Ele está com controle Na sala De comando Do universo Tem nada Fora do controle Da mão dele Aleluia Aí o Senhor Chega para Moisés E diz Diga aos israelitas Que mudem o rumo E acampem Perto de Pinha e Irote Entre Migdol E o mar Acampem a beira Amada E fronte A bausa é fome O faraó Pensará Que eles estão Vagando E vai dizer Nós encurralamos Enquanto teu inimigo Pensa Que você está Encurralado Ele vai ver Você se levantando E vai dizer Para que? A vida toda Nessa luta Nunca tu se levantou Vai se levantar agora Oxi Esse negócio aí Tu aguentou Esses anos todos E agora tu quer Levantar Tem gente que fica Vai dizer assim Tu passou isso A vida toda E agora tu vai querer Se levantar Deixa quem quiser Falar Se levante Querido Porque tem hora Que é para orar Tem hora Que é para aclamar E tem hora Que é para levantar Aleluia E a Bíblia diz Então endureceu O coração Do faraó E ele Perseguiu o povo Imagine Aí o povo Chega para Moisés E diz Moisés Não tinha Sepulcro Suficiente Lá no Egito Para que tu Nos traga Para cá Para morrer Nesse deserto Não é estranho Não é difícil Não é queridos Você olhar E ver um exército Na potência Do exército De faraó Vindo para cima De você Mas vai Vou morrer Então não era melhor Ter ficado lá Para ter morrido lá Quantas vezes a gente acha melhor voltar Para a nossa zona de conforto Porque o novo É novo E muita gente tem medo do novo Prefere viver lá Sendo escravo Comendo a cebola do Egito Porque tem medo do novo Que vai ter Que enfrentar E aí faraó Diz Encurralamos Seu inimigo Pensa que você Está encurralado Aleluia Deus A Bíblia diz Que ele chega E diz Deixe-nos em paz Seremos escravos Dos egípcios Antes ser escravos Dos egípcios Do que morrer No deserto Moisés Olha e responde ao povo Não tenham medo Fiquem firmes E vejam o livramento Que o Senhor Lhes trará Hoje Porque vocês Nunca mais Verão Os egípcios Que hoje em ver O Senhor Pelejará Por vós E vos Calarei Mas esse negócio Está difícil É ele Quem vai pelejar Mas o homem Não muda É ele Quem vai pelejar Mas a porta não abre É ele Quem vai pelejar Tem etapas Na nossa vida No deserto Nesse deserto O Senhor manda o maná O Senhor manda a água Deus vai abrindo Mas tem uma hora Na vida da gente Que acontece algo Que é fenomenal Todos que verem Ouvirem Não terá dúvida Vai dizer Foi Deus Não Nessa situação aí Foi Deus Não 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 Você não está entendendo Ninguém via saída Mas vai dizer Foi Deus Enquanto o faraó Pensava que o povo Estava no beco Sem saída Deus já tinha Preparada A armadilha Para o faraó Cair Terá voz Aleluia Marche Diz então o Senhor Moisés Porque você clama a mim Diga aos israelitas Que marche Esse marche aqui Não é apressar o passo não Esse marche Que ele está dizendo aqui É desarmar o acampamento Está entendendo? É desarmar as tendas Que estava armada Lá no deserto ali Perto de sucote É tirar as tendas E levar para a beira do mar E vai dizer E agora? Atrás tem faraó Do lado as montanhas E na frente tem o mar Deus tu nos trouxe realmente Para esse beco Sem saída Aí Deus leva para complicar Deus ele está complicando Esse negócio Sabe por quê? Porque nessa peleja Não tereis que pelejar O Senhor Pelejará Por vós É por isso que está complicado Porque não é para você É para ele Essa luta Não é tua É dele Há uma diferença Quando eu entro Num negócio E eu fico sem saída O problema É meu A verdade é essa Quando eu estou Numa boa Eu procuro encrenca O problema é meu Irmã Sueli Quando eu sei Que não posso pagar Eu vou lá e compro O problema é meu Se vire minha filha Para pagar Quando eu estou em paz Eu procuro coisa Para tirar a paz De dentro da minha casa Esse problema Não é de Deus Esse problema É meu É o que resolva Quando eu faço as coisas Tronchas Eu quero que Deus Resolva Não Ele diz O problema É seu Há uma diferença Quando sou eu Quem procura o problema Eu entre E eu me vire para sair Agora quando é o papai Que te coloca No problema É ele Irmã Glória Quem vai fazer É ele Quem vai pelejar Por nós Minha querida É ele Porque foi ele Quem nos colocou E a gente Preocupado Porque o outro Está vendo Porque o outro Está olhando Porque o outro Está dizendo Essa tua história Que a gente diz Tenho nada a ver Com isso Foi ele Quem me colocou Foi ele Quem me colocou Nesse negócio Oh aleluia Deus está complicando Para que ninguém venha Não Mas ele pode Ele tem condições Aí Deus diz Eu vou te mostrar Que o teu dinheiro Não vale de nada Mas ele tem conhecimento Aí Deus diz Eu vou te mostrar Que o conhecimento dele Não vale de nada Mas ele tem muitas posses Deus está dizendo Eu vou te mostrar Que as posses dele Não é nada Mas ele tem convênio Ele tem isso Deus está dizendo Eu estou complicando Para que homem algum Ache a saída Porque nessa peleja Sou eu Quem vai pelejar Por você E você O que é que faz? Shhh Se cala Bota um dó maior Vitor Para mim Você se cala Na hora Na hora que o negócio Está difícil Aí você Vem Olha o mar O senhor dificultou O senhor dificultou Quando ele dificulta É para que eu e você Tenha plena E total Confiança Nele Tem hora Tem hora que Deus Coloca a gente Numa situação Porque ele já Mostrou tantas Irmão Jones Mas a gente ainda Não tem plena E total Confiança nele Aí diz Agora eu vou te levar Numa situação Que você vai olhar E vai dizer Ninguém pode fazer Aí o meu nome Vai ser glorificado Porque Deus Ele enviou as pragas Era rã Era piolho Era mosca Era o sangue Na água E o povo ainda Se achava E Deus Diz Espera aí Que eu vou fazer Uma coisa Que toda a terra Quando olhar Vai dizer Ninguém podia ter feito Abri o mar Não Ninguém podia ter feito De jeito nenhum Ninguém poderia Ter feito Sabe por que Queridos Porque quando ele peleja Não há sombra De variações Quando ele peleja Está decretado Calimpado Legalizado Autorizado Sacramentado Dito Perfeito Concreto Absoluto Quando ele peleja Quem peleja É Ele E o povo só Que é um homem Que teve o poder De andar Sobre o mar Quem é ele Que pode fazer O mar Se calar No momento em que A tempestade Vier Te afogar Ele vem Com toda Autoridade E manda Acalmar Que é um homem Que é um homem Que teve o poder De fazer Israel Caminhar Por entre as águas Do mar Vermelho Fez caminho Fez caminho No meio Do mar Para o povo De Israel Passar Do outro lado Com os pés Enxudos Puderam Cantar Se você sabe Adore O hino Da vitória Aleluia Quando este O 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 Não tenha Medo Irmão Se Atras Sentar Ó Deus Vai Te Atravessar E Você Vai Entoar O Hino Da Toda Vez Que o Mal Vermelho Tiver Que Passar Chame Logo É Nas Horas Mais Difíceis Que Ele Mas Te Ver Pode Chamar Este Homem Que Ele Tem Poder Se Passares Pelo Fogo Não Vai Te Queimar Se Nas Águas Tu Passares Não Vão Te Afogar Passa Como Israel Que O Mar Atravessou E No Nome Do Senhor O Hino De Vitória Do Outro Lado Cantou Pouso Desespera Ai Meu Deus Oh Moisés O Que Nós Estamos Fazendo Aqui Lá Vem Faraó Nós Vamos Morrer Moisés Moisés Quantas vezes a gente fica clamando pelo homem Quando Deus está dizendo se o teu clamor estivesse direcionado para mim O negócio seria diferente Mas a gente está clamando pela porta A gente está clamando no homem A gente está colocando a confiança nos carros e em cavalos A gente está colocando a confiança sempre no outro É porque a minha felicidade depende dele A sua felicidade depende de você Não depende do outro Porque quando a gente coloca a nossa felicidade no outro a gente se frustra Quando a gente coloca a nossa felicidade no emprego Se Deus quiser ele vai lá e fecha a porta do emprego Para que você entenda que a sua felicidade está nele Com ele Para ele Porque se você escolhe ele Você escolheu a melhor parte E nessa hora quando a gente não tem saída A gente clama e mais é diz Diga ao povo que Marche Marche é Levante-se Movimente Desarme O que precisa ser desarmado Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na ancha Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho Voltarei ao mundo Que tu és Meu Deus Quando a minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei no teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez a mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na ancha Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a benção De onde vem a benção Faraó vindo de lá Com um exército gigantesco O povo aqui com medo Ah se eu tivesse lá Eu tava morrendo de medo também Ah tava A bíblia diz que foi durante a madrugada toda Aquilo era noite E o vento E ninguém sabia da onde vinha a zoada do vento Porque ninguém pode ver E a bíblia diz que não abre daqui Da onde o povo estava Abre de lá de trás Que é pra complicar mais ainda Deus eu não tô vendo Mas eu tô ouvindo um barulho Esse barulho que tu tá ouvindo É o papai movendo as águas O vento E aquele mar vai se abrindo Vai se abrindo E o que é maravilhoso Irmão Carlinha Que nem molhado fica Que Deus é esse A bíblia diz que o mar ficou seco O povo atravessou com os pés E chutos Leilando Isso é coisa pra Deus Isso não é coisa pro homem não Isso é coisa pra Deus E o Senhor diz Mas esses egípcios Que tu tá vendo hoje Nunca mais tu verá Essa luta que tu tá passando hoje Coloca tua confiança em Deus Que nunca mais você verá E aí o faraó Olha e diz Acho que eu também vou Tem gente que tá pensando Que vai andar na tua rota Na rota que papai preparou pra você Esse caminho tá sendo aberto pra você Porque tem gente enxerida Achando que vai poder entrar Eu tô dizendo É teu esse caminho Preparei pra você E aí o faraó vem atrás É agora É agora E o Senhor diz Observa bem Moisés Quando eu der o sinal Você baixa Quando Moisés baixa o braço A água E aqueles egípcios Nunca mais ninguém viu E essa luta Nunca mais verá Tem coisas que é pra Deus E a Bíblia diz que é a madrugada Todo o povo atravessando Aí Moisés ele faz um canto Moisés com oitenta Aí uma velhinha De noventa Chamada Miriam Diz Me dá aí o tambor Me dá aí Vai me dá aí O tamborim Me dá O povo diz Ô velha Tu não produz mais nada E ela dizendo Me dá aí o tamborim Me dá Me dá Me dá A Miriam diz Que ela chega do outro lado E ela diz Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Tem achando Gente achando Que tu não tá produzindo Deus Me dá aí Me dá aí Tem gente achando Que você não vai produzir nada Deus Vai Seja ousada Não foi nem as novinhas Podia ter corrido as novinhas Mas Miriam Não, não, não Quem vai tocar nesse tamborim Sou eu Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Ele pegou nossos inimigos E fez cair ao chão Ele pegou nossos inimigos E fez cair ao chão Você tá entendendo Que Deus tá pegando teu inimigo E tá fazendo eles Cair ao chão Ele tá dizendo O desemprego O homem que não muda A depressão Ah Essa porta fechada Esse diagnóstico Do médico Senhor vai Ele vai fazer Cair ao chão Porque tem coisa que é coisa pra Deus Isso é coisa pra Deus Adore mesmo em meio a luta Além de cair ao chão Além de contemplar você O Senhor te escuta Louve mesmo que o vento Açope o seu rosto Açope o seu rosto Causando sofrimento Glorificando sofrimento Glorificando sofrimento Glorifica e exalte o Deus Sinta a presença do papai Sinta a presença do papai Que tá tocando aí Olha Olha Deus É só vendo o impossível Multidões estão gritando Isso é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal Quando entra na batalha É só pra ganhar Se ele ordena o morto Tem que se levantar Não importa quantos dias Sais que ele morreu Eu já disse que isso Então vem para fora Vem Lázaro Vem Lázaro Vem para fora Barte meu Enxergue agora Escuta 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 Viu Vatinaí Esse velório Chegou ao fim Ei você Que está Na beira Desse tanque Tome a tua cama Agora E se levante E para aqueles Que estão me escutando O Senhor Já está Curando O Senhor Está Curando Quem está Glorificando Glorificando Deus está Fazendo Impossível Para o mundo inteiro Dizer Isso é incrível Isso é coisa Pra Deus Isso é coisa Pra Deus Isso é coisa Pra Deus Eu não sei Eu não sei qual é A tua luta Qual é A tua peleja Mas isso é coisa Pra Deus Eu não sei Qual é O deserto Que Ele Te colocou Eu sei O que Ele Me colocou E se Ele Me mandar Levantar Marchar Desarmar Eu vou levantar Vou desarmar Vou marchar Eu vou Obedecer Oh Abaço Deus grande Primeira lição Deus Ele conhece Os nossos inimigos Segunda lição O Senhor Vai nos levar No beco Sem saída Para que o nome Dele seja Glorificado Irmão Geraldo Porque aquilo Que Ele Nos colocou Ele se responsabiliza Em me tirar E em te tirar Agora coloca Tua confiança Em Deus Lá em Jeremias O Senhor Diz assim Derrame o seu coração Como água Na presença Do Senhor Levante-se Grite No meio Da noite Coloca Tua boca No pó Talvez Haja esperança Tem gente Que não quer Clamar E eu já Vou terminar Oh Aleluia Deus Tu conhece O meu Interior Deus Deus sabe Que a gente Tá com medo Também E também Vê toda Minha dor Tô Ansioso Deus Ele conhece Tudo ao nosso Respeito Deus Ele sabe Como você Chegou aqui Essa noite Meu coração Está Acelerado Ele sabe Disso Oh E quase Todo dia Ele fica Angustiado Como é que Eu vou Atravessar Deus Me socorre Deus Deus Diga pra ele Diga Seja sincero Tu disse Que na minha Vida Ia cumprir Eu não consigo Nem me levantar Daqui Oh Meu Senhor É verdade Deus Deus Tu disse Que do outro Lado Eu quero Cantar Do outro Lado Mas com Essa dor Eu não consigo Nem me Movimentar Me socorre Deus Eu estou Afavorada Eu estou Mesmo Deus Eu estou Desesperada E vim aqui Pra gente Conversar Olha Hoje eu vim Aqui Pra dizer Pra te Diga pra ele Diga Vem me ajudar Vem me ajudar Do chão Vem me tirar Eu estou Desacreditado Eu estou Só tá vendo Um mar Deus Eu não consigo Ver Só sinto Vontade De morrer Vem me socorrer Dei Rabaz E hoje Eu vim aqui Pra dizer Toda a verdade Meu coração Não tem Mais fé Eu não consigo Nem Ficar de pé Eu te magoei Até É Te entristeci Mas mesmo Desse jeito Eu me errou E hoje Eu Diga pra ele Genia Sua história Deus sabe Como tu entrou Aqui mulher Deus sabe Que tu tem Dito Deus Eu não suporto Essa situação Eu não suporto Tanto levante Tantas pessoas Olharem Senhor Pra minha saída Pra minha chegada E dizer Essa mulher Tá indo Buscar o que Cadê o Deus Dessa mulher Deus tá te levando Num beco Sem saída Para que a glória Dele Venha Venha Sobre a tua História Sobre a tua Vida Mulher O O Senhor Mandar Dizer Pra você Genia Que nessa Peleja Você tem Que se calar Você tem Que se calar Porque você Não pode Fazer Nada Você Não pode Fazer Nada Vai Só perder As forças E se Cansar Porque o Senhor Diz Nessa Peleja Quem Vai Pelejar Sou Eu Sou Eu Quem Vai Pegar Sou Eu Quem Vai Colocar No Lugar Sou Eu Quem Vai Quebrar Porque se Tem Alguém Que Sabe Quebra A Gente O Nome Desse é Deus Filho Meu Porque Teu Coração Está Batendo Forte Assim Por 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 E Ainda Tá Dizendo Que Não Vai Conseguir O Teu Am Filho Filho Meu Meu De Todas As Promessas Vamos Ficar De Pé Igreja Vamos Adorar Ele Adore Ele Você Tá Na Casa Dele Mas Elas No Meu Tempo Irão Se Deixa Fluir A glória De De Deus Na Tua Vida Filho Meu Filho Meu Tu Lembra Quando Eu Disse Para Abraão Eu Vou Fazer Deus Falou Ele Vai Fazer Derra Vaz Filho Meu Tu Lembra Quando Eu Disse Para José Eu Vou Te Exaltar Por Causa Da Tua Fé Governador Olha o segredo Tem Adore 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 Ei De Charabas Ei Pra Minha Mão Olha a Mão Dela Se Movimentando Tu Tem Que Para De Reclamar Parar De Reclamar Ei Tu papai Tá Na Casa Ei Charabas Em Qualquer Situa Ação Na Fornalha Eu Te Coloquei Foi Ele Foi Para Te Provar Não Adianta Se Expermear Isso Comigo Não Vai Funcionar O Mundo Não Gira Não Gira Mesmo Tu Tem Que Respeitar A Mim Fui Eu Quem Te Criei Lá Na Cruz Do Calvário As Tuas Heridas Eu Vou E Charabas Terra Banagas Até Tu No Ponto Olha O Anjo Do Papai Com A Paca Aí Passando Curando E Querer Enfinar Se Tu Ficar A Reclamar Abra Abra A Abra A Glorifica Olha Papai Glorifica 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 Que Quando Tu Tá Que Ele Tá Cuidando Os Teus É Tu Me Adorar Num Piscar De Olhos Tu Me Adora E Eu Visito A Tua Visito A Tua Saúde Tu Me Adora E Eu Tu Me Adora E Eu Vai Quebrando Deus Na Autoridade Do Nome De Jesus Para Lutar Por Ti Porque Sou Fono Do Céu Tu Me Adora E Eu Visito Olha Papai Visitando Lá Dentro A Tua Casa Ébili Deus Tá Quebrando Todo Espírito De Morte Todo Espírito De Depressão Na Sua Vida Lá Dentro Daquela Casa Visita Papai A Casa Da Tua Filha Do Teu Filho Senhor Deus Tá Desfazendo Laço Para Lutar Por Ti Porque Dona Do Céu Mas Tem Mas Tem Passa Aí Deus Passa Papai Passa No Meio Do Teu Povo Olha O Senhor Abrindo Má Pra Vitória Aparecer Mas Se Tu Se Diz Essa Noite Tem Alguém Que Quer Entrega Sua Vida Deus Tem Alguém Que Quer Refazer A Sua Aliança Com Esse Deus A Hora É Agora Vai Passa Não Esqueça De Uma Coisa Coloque Isso Dentro Do Seu Coração E Viva Essa Palavra O Senhor Pelejará Por Você Amém Irmãos Pastor Vai Dar Alguns Avisos E Nós Já Vamos Terminar Queridos A Nossa Viagem Já É Agora Quinta Feira Tá Certo Eu Quero Agradecer Aos Irmãos Que Têm Nos Abençoado Pra Essa Viagem Que O Senhor Ele Possa Abençoar Você Poderosamente Tá Certo Vai Ser Na Quinta Feira Que Nós Vamos Viajar Então Nos Abençoe Para Que Nós Começa A Campanha O Segundo Ano Da Campanha Na Primeira Campanha Nós Tivemos Vários Testemunhos Da Irmã Janiele Deus Abençoa Ela Com A Casa Dela Hélio Júnior